Então vamos começar conversando com uma modelo diferente E a gente vai descobrir por que diferente Filipe Tavares, venha pra cá Filipe, Filipe é seu nome de batismo, de nascimento? Não, não é Não é? Não, não é Qual é o seu nome de batismo? Eu nasci com meu nome Filipe Filipe Ó, um pouquinho, um pouquinho de modos Compostura, vamos dizer É Filipe E quando é que você percebeu, Filipe, que o Filipe não tava combinando? Desde nova Desde novinho eu vi que tinha alguma coisa diferente no meu corpo E eu não sabia como mudar E não sabia também me expressar um pouco Porque na infância a gente não sabe Não tem pra onde ir, fugir Não tem a família Não tem ninguém que você pode correr atrás e perguntar o que que tá acontecendo Você vê que o seu corpo tá errado Tem alguma coisa errada em você Né? Alguma coisa ou algumas coisas? Algumas coisas Algumas coisas Mas olha, Filipe E a Filipe é uma moça bonita Muito bonita Não sei como é que era o Filipe Não tenho Você foi Filipe até que idade? Bom Eu sempre fui Filipe, na verdade Não, eu sei Mas digo documentos Quando é que se deu essa transformação aconteceu? De repente, quando você resolveu dizer Não, eu sou a Filipe, não tenho esse negócio de... É, foi logo depois que eu servi o quartel, né? O exército Você serviu o exército? Serviu o quartel Um ano Que maravilha Vamos ver umas fotos da Filipe Quando serviu o exército? Olha Que medo, Filipe Que medo Olha aí Gente, mas que coisa perigosa Agora O Filipe E os seus companheiros de quartel De... Enfim Quando estava servindo Já tinham ideia de que você seria mais Filipe Do que Filipe? Já Porque eu sempre tive um jeito feminino Apesar que eu estava fazendo poses de macho ali Mas nunca teve nenhum macho Foi macho para foto mesmo E todos os meus companheiros via a minha postura feminina E você tinha o que? 18, né? Tinha 18 anos E você chegou para servir o exército com cabelão comprido? Cheguei com cabelo comprido De roupa já apertada A roupa apertada, como assim? Calma já justinha Alguma maquiagem mais básica Sim, rua, maquiagem de rua É E aí chegou Transformação Radical Quer dizer, você teve duas transformações Uma de Filipe em Filipe No quartel de Filipe Teve que voltar a ser Filipe Mas você não tinha como apresentar Uma... Uma maneira de não precisar servir De entrar como reservista É porque eu não acreditei Quando eu passei Porque nos exames físicos eu zerei tudo Eu não sabia fazer barra Não sabia fazer abdominal Então quando eles me convocaram Eu não acreditei Falei, gente, tem alguma coisa errada E um ano Fiquei um ano Longo um ano Que histórias você me conta do quartel? Ah, eu tive Um relacionamento Seis meses lá dentro Com um sargento Como é que você conheceu O sargento? É uma longa história Mas eu vou resumir pra vocês Eu logo que eu entrei Eu torci meu pé Ah É E eu tive que tomar três injeções E ele era da enfermaria Aí Aí eu cheguei na enfermaria De muleta Mancando e tal Quando eu vi que duas injeções Eram ao mesmo tempo Eu meio que desmaiei Eram duas ao mesmo tempo? Duas ao mesmo tempo Uma em cada lado Então eram duas pessoas aplicando? Eram duas pessoas aplicando Ao mesmo tempo Nunca tomaram injeção ao mesmo tempo? É Aliás, eu também não Ao mesmo tempo Não Então tinha duas pessoas aplicando Aí você desmaiou Aí eu desmaiei E aí? Acordei na enfermaria Ele que me atendeu E me aplicou as injeções todas Ah, então você não chegou a tomar as primeiras Não Você apagou? Eu apaguei E ele que chegou a me aplicar Foi quando eu conheci Assim Bom, e aí já pintou um romance? Já pintou? Como é que foi? Não, até então ele não me chamou atenção em nada Aí eu voltei pra casa Ia ter uma festa E como eu tava com gesso no meu pé Eu não pude ficar indo no quartel Eu fui nessa festa Que era GLS E eu tava numa mesa sentada Quando ele passou por mim Aí eu peguei a muleta Levantei, segurei ele E falei assim Aqui, você não vai me aplicar a injeção não, né? E aí? Aí foi aí que a gente começou a se conhecer E ele, quer dizer Ele foi na festa Não era convite seu nem nada Ele também Não Ele já tava meio enturmado, né? É, tava mais lá do que pra cá, na verdade As pessoas brincavam muito com você no quartel? Sim Porque eu gostava muito também de aventura Eu gostava de atirar Eles me chamavam de Lara Croft Tá certo? Lara Croft E... Como é que é a história da banana? Gente, vamos parar com essa debocheira A história da banana Porque eu não gostava de comer banana E logo no princípio eu rejeitei Eu não quis comer uma banana Na frente dos oficiais Tinha um tenente que não gostava muito de mim Ele falou assim De punição então Daqui mais ou menos dois meses Todos os dias quando você chegar no quartel Você vai na minha sala Abre uma banana na minha frente e come E ele era tenente? Ele era tenente Aí todo santo dia eu ia lá Abria banana e comia na frente dele Você sabe que se dão esse castigo pro Derico? Ah, eu... Ele era condenado a prisão perpétua Porque ele não pode nem sentir o cheiro de banana Só esse papo que vocês estão levando Já tá me dando o problema É verdade, engraçado Ele come de tudo aqui Rato, barato, agora Banana Falou em banana É problema Aliás, eu trouxe uma banana Você falou que você é obrigado a comer É, que nem o tenente Fazer que nem o tenente Até você aprender Bom, e aí você fez curso de modelo Você é modelo hoje Eu sou modelo, sim Ah E... Passou direto? Como é que foi? Não, quando eu saí do quartel Eu comecei a deixar meu cabelo crescer de novo Comecei a colocar roupa feminina de novo E aí até que eu tive um namorado meu Que ele sempre falou Você é muito alta Você é magra Você é bonita Por que você não tenta modelar? Virar modelo Só que eu nunca acreditei no começo Mas deu certo Vamos ver umas fotos aqui Da Filipá Ah Vai indo Olha que bonita a foto Vai em frente Ok Tem mais? Esse foi no curso que eu fiz de modelo Linda essa foto também Agora, realmente Tá bom, Willen O que é mais impressionante É que você não tem Nenhuma característica mais masculina A não ser o seguinte Você é operada? Você fez... Não A cirurgia... Como é que se chama? Vaginoplastia? Não, ainda não É um grande sonho Na verdade é o meu maior sonho Eu nunca fiz nenhuma plástica Nunca mudei nada do meu corpo Porque primeiro eu penso em fazer essa operação primeiro Que é grande o meu maior sonho E... Como é que... Hormônios também? Alguma coisa assim? É, eu tomei hormônios, sim Ah E aí você sonha em fazer essa cirurgia Mas pra quê? Você tá tão bem assim Eu me sinto... Não pode variar Fica uma coisa mais... Não Porque eu já me sinto mulher Eu me sinto 99,9% realizada Eu acho que é só esse detalhe Que acaba sendo um detalhinho Um detalhezinho É... Agora, você sabe que é uma cirurgia Muito... Muito dolorosa Muito complicada Dolorida Você tá sabendo disso? Sim, claro Mas a vontade É maior É bem maior que... Tem até um exemplo disso No filme do... Do... Almodóvar O último filme do Almodóvar Que se chama A Pele que Habita Você viu esse filme, não? Não Você deve ver Porque eu acho que você talvez Tinha que reconsiderar o negócio da cirurgia Porque é uma coisa braba mesmo Eu cheguei a ver no YouTube Tem no YouTube mostrando, fazendo a cirurgia E o pós cirúrgico? Também São três meses Porque tem várias... É, e tem... Quer dizer, tem que criar Aquela cavidade tem que criar E ir aumentando Pouco a pouco Usando vários modelos De alargador Quer dizer, essa fase é que parece Que são seis meses Com seis meses de recuperação É, que não é fácil Mas você vai fazer É claro que você vai fazer Porque, como você mesmo disse Hoje em dia o resto é um apêndice Né? Com certeza E você quando... Vou fazer uma pergunta um pouco indiscreta Mas você quando tira a roupa no espelho Você vai baixando o olho Ah! Se assusta? O que é isso? Eu me sinto mal Que loucura Eu me sinto mal Mas olha, você não deve se sentir mal Porque você é realmente Uma moça muito bonita Você não tem... Não tem nenhuma indicação Você pode perceber até aqui Pela... 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 Nenhuma indicação que você Tenha sido um Felipe Que virou o Filipe E nos documentos hoje em dia Como é que é? Ainda é Felipe E que pode mudar também, né? Só após cooperar Operação Ah, sim, a operação não... Não, não pode ainda Que loucura isso, né? Porque... É uma mulher que está aqui Uma moça O que aconteceu com você em Londres, por exemplo? É, eu fui morar em Londres Fui morar fora Porque por uma transexual lá fora Parece ser Bem melhor do que aqui no Brasil Né? E quando eu cheguei lá em Londres No primeiro mês Eu conheci um muçulmano Um muçulmano? É E aí? Ou então Eu tive uma relação com ele seis meses Que era o Mohamed Mohamed Sem ele saber, não Ele sabendo É As primeiras vezes que eu saí com ele Ele não sabia Eu falei com ele por telefone Com medo dele explodir Não, mentira Mas eu fiquei com... O Mohamed é perigoso E aí? É, foi naturalmente Como todos os namorados meus No começo eu acho que é uma coisa E não é muito o que eles acham Mas quer dizer, na primeira saída Que você sai com ele Já, quando eu estou falando de saída Já transando com ele Primeira vez ele nem... Nem... Não Ele nem tocou Nem mexeu Nada O Mohamed O Mohamed O Mohamed O único problema O único problema que eu tive com ele Foi o bacon Porque ele não pode comer carne de porco O bacon E a primeira vez que eu comi um bacon Eu fiquei uns três dias sem poder beijar Foi bem complicado Olha só O bacon incomodava É Não, são coisas assim, né? Coisas radicais Não Bacon não Faça isso E bebida alcoólica também não Não, mas ele bebia, né? Quer dizer, ele... O Mohamed era um transgressor Até certo ponto, né? Sim Chegou no bacon Não Bacon Bacon não é hipótese Vamos ver a foto do... Tem uma foto de você com o Mohamed Olha aí Mohamed Aquele já sabia? Já Eu tava na praia com ele Olha ele Que bonitinha essa foto E quando ele soube Qual foi a reação dele? A primeira reação Foi de... Ah, eu deixei ele bêbado primeiro Deixou ele bêbado E aí Falou Ele ficou meio chocado Ficou meio chocado Mas ele me conheceu Ele vive com a sua menina O meu jeito, tudo Eu acho que Que isso não muda muita coisa Quando a gente talvez acha uma alma gêmea Ou gosta da pessoa Claro Evidente Evidente E o... E com os amigos? Ele contava pros amigos? Ou ele... Não, ele não contava Não contava? Eu tive muitos problemas com o primo dele Porque o primo dele começou a desconfiar uma época Como era o nome do primo dele? Eu não lembro Era o primo dele Era o Mohamed Tudo Era o Mohamed Na verdade, todo mundo lá Parece que era o Mohamed É, o Mohamed é como o Silva Digamos aqui, né? É Ou o José Sei lá Mas aqui o José Manda ver no bacon Também O... O Felipe Tá lá Você sabe que tem um caso De um embaixador inglês Que casou e viveu com uma japonesa Durante 30 anos Sem desconfiar Que a japonesa era homem Isso foi motivo até de uma peça teatral Depois de um musical 30 anos Eu nunca vi uma pessoa tão distraída na minha vida Por 30 anos, né? 30 anos de convivência Ou então, esse japonês era realmente um mágico, né? Ah, não, o que? Ela não era operada? É difícil, hein? Ela não era operada? Não, não era operada, não Nossa Não era operada Ele estranhou só depois de uns 15 anos Porque ela não engravidava Mas ele falou Deve ser uma coisa japonesa e tal E o susto que ele deve ter tomado Mas era um caso de paixão Isso aqui é bonito Não interessa qual é o sexo O que foi Como é que era? Ele se apaixonou E ela também se apaixonou Ela e ele 30 anos Não é bonito isso? Lindo, né? Filipe, você é uma simpatia Você é uma graça Parabéns Parabéns por essa vida Ao mesmo tempo Fácil Que você se assume Ao mesmo tempo difícil, claro E eu espero que você consiga Fazer essa cirurgia Nas melhores condições Possíveis, né? Porque antigamente Quando era proibida Se faziam em alguns lugares No Marrocos, por exemplo De qualquer jeito Tem até História de uma tenista famosa E que era médica Ela é oftalmologista E ela quis se operar Mas como ela era médica Ela chegou Acho que em Marrocos Ela viu que as condições ali Eram terríveis O Chico operava com Um avental de açougueiro E ela pulou fora Não, assim Nessas condições eu não faço Uma cirurgia Absolutamente delicada Especializada E são meses de recuperação Mas eu espero que isso seja Realmente uma solução Definitiva Se bem que a solução Você já encontrou Que é na alma Parabéns Muito obrigado pela sua presença Daqui a pouco a gente volta Feliz para a Tavara